Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre os resultados do Mundial de Jiu-Jitsu, né? De 2024, que acabou esse final de semana Certo? Eu vou falar os resultados das finais na faixa preta, certo? Então, na sequência aí, já confere comigo que eu vou mostrar todos os resultados pra vocês E falam sobre as lutas também, certo? Então vamos lá Então pessoal, eu tô aqui já com os resultados, certo? O Mundial acontece na Califórnia, né? Long Beach Aí nessa sequência aqui eu vou falar os resultados, certo? Do masculino, vamos lá Peso pesadíssimo E Atan Bueno venceu Pedro Alex por 5x0 No super pesado Na primeira final entre irmãos Anderson Muniz finalizou Eric no leg lock No pesado Adam Harzinks finalizou Vinícius Liberati no catacatame E levou Ouro e Neto para a Polônia No meio pesado Gustavo Batista finalizou Jansen Gomes com o fulminante chave de pé Cara, essa botinha também foi muito... Pegou... Pô... Assim que ele pegou já virou Deu um ajuste Pegou muito justa, certo? Mas é isso aí Aí o Gustavo Batista foi campeão No peso pesado Meio pesado, né? No peso médio Jackson Nagai finalizou o Francisco Lohr no triângulo No peso leve Mika Galvão venceu Andy Murasaki Em uma luta eletrizante por 2x2 Aí o Mika ganhou por 2 vantagens a 0, né? E falou que eu achei que o off-metado também Sempre para fazer o final Aí você não tem que fazer a terceira vez Já que o Mika ganhou do Andy Aí ele fez o pena Meira Maquinê finalizou Ademir Barreto no Mata Leão Campanha muito boa do Meira Meira Maquinê, né? Pô... Fez uma campanha muito boa mesmo No Mundial Questão de desempenho Bom, no peso pluma Diego Pato finalizou o Jonas Andrade No jogamento pelas costas E o Justinho também Já pegou as costas E deu Tipo um arco e flecha Mas meio que sem sair do quadril No peso galo Carlos Alberto Bebeto Oliveira finalizou Zayed Ancatieri No jogamento pelas costas Cara, esse cara também é muito burro Eu achei essa luta Ao vivo, né? Algumas eu achei Alguns dias eu acabei não assistindo Certo? Mas o cara realmente Tava na situação por baixo Ele conseguiu invertir Pegou as costas E finalizou Vamos lá, pessoal Esse é o masculino, né? Agora o feminino Ó, no peso super pesado Gabriela Peçanha finalizou Yara Soares na chave de pé Pô, a Gabi Há muito tempo Vai estar reinando, né? No peso pesado Tamir Silva venceu Amanda Magda por 2x0 No meio pesado Tamara Ferreira venceu Maria Caroline Vicentini por 4x1 As vantagens Ficou 0x0, né? Então por 4x1 No médio Feminino Vamos lá Adelisa Sintra finalizou Larissa Martins No estrangulamento De bola No leve Luísa Monteiro Finalizou Brianna St. Marlin Na chave de pé E declarou Sua aposentadoria Caramba Não sabia disso Mas assim Já tem uma carreira Muito sólida A Luísa, então Mas que Mas que Justo é um pouco De descanso Entre a sua Mas é isso aí No peso pena Nathalie Ribeiro Venceu Ana Rodrigues Na decisão dos árbitros No peso pluma Tamiris Aquino Venceu Amanda Canuto Na decisão dos árbitros No peso do galo Maísa Barros Venceu Jennifer Aquino Por 10x0 nos pontos Certo? Agora vai só Vamos para o absoluto Né? Uma coisa que Ficou meio chato Que é tipo A final do absoluto masculino Ia ser o O Eric Muniz E o Jansen Gomes Só que o Jansen Gomes Na luta com o Batista Na botinha Ele acabou machucando o pé, né? A botinha forçou o pé E acabou machucando o pé Ele não conseguiu Tanto que ela até foi no pódio Com a bota, né? Ortopédica Se eu não me engano E não conseguiu fazer essa final Aí o Eric Acabou sendo campeão Né? Minha equipe do W Não, mas tipo Porque o dia Você não conseguia lutar, né? Então o campeão Absoluto masculino Foi o Eric Muniz Aí o nome do feminino Foi a Gabi Gabi Pessanha No final das olhadas Na chave de pé A chave de pé Há uns 30 segundos Certo? Fiz a mesma A mesma Final da categoria Delas, né? E a Gabi, velho Pô Tá No patamar muito elevado Cara Eu acho que assim Você não vai conseguir Passar a vida inteira Ganhando Uma hora ou outra Que vai chegar E vai ganhar você Mas até agora Ela tá dominante E isso aí Se eu não me engano Foi o primeiro Mundial do Eric Muniz Absoluto Absoluto dele Cara muito humilde Também, velho E mereceu Tá bom, pessoal? Até se proteger a chave do vídeo Lembrando Se inscreve no canal Ative o sininho Para não perder mais vídeos Aqui no canal Também todos os patrocinadores Do canal, pessoal Tá na descrição Vai lá Seguindo eles Tá me ajudando bastante Também todas as minhas redes sociais Tá aqui, ó Instagram, Facebook Tem coisa que eu posto lá Que eu não posto aqui Então Me segue lá Tá aqui embaixo o link Só procurar os links aí Me segue lá Vai ficar por dentro Tá bom? Tamo junto Oss